Os brasileiros só têm menos de um mês para obter o título de eleitor ou fazer modificações nele a tempo da votação de outubro deste ano. Neste mesmo dia 4 de maio, também termina o prazo para solicitar a transferência de endereço do título. Isso deve ser feito por quem mudou de cidade, estado, país ou mesmo para quem mudou de bairro na mesma cidade e deseja atualizar o endereço. Em 2022, o primeiro turno das eleições está marcado para o dia 2 de outubro. Já o segundo turno, nos estados e nacionalmente, caso precise, ocorra em 30 de outubro, o último domingo do mês, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. No total, são 46.182 pessoas que já estão aptas a votar aqui em Canaã dos Carajás. Faltando pouco menos de um mês para as pessoas estarem dias com a Justiça Eleitoral, o cartório pede para que a população de Canaã dos Carajás venha se regularizar. Lembrando que são 100 fichas entregues ao dia para as pessoas serem atendidas aqui no cartório. A gente sabe que é de grande importância o cidadão ter o título de eleitor. Não é só pela questão de votação, mas o jovem hoje precisa para apresentar na faculdade. Se você passa no concurso público, você precisa também ter o seu título. Se você quer algum benefício do governo, tanto estadual quanto municipal, você precisa do seu título. Então, é muito importante. O que a gente pede? Que as pessoas não deixem para a última hora, não deixem para o último dia, para evitar fila, transtornos. Nosso atendimento é de segunda a sexta, de 8h a 1h. A partir do dia 18 desse mês, estaremos atendendo de 8h às 15h da tarde. Durante a semana, a gente entrega 100 senhas para atendimento. E a gente pede o quê? Que o eleitor não deixe para a última hora. O último prazo será dia 4 de maio, o último dia, para todo eleitor se regularizar, tirar a primeira via, fazer transferência. Dia 4 de maio é o último dia. E quando você vier ao cartório eleitoral, você pode estar trazendo identidade, CPF, comprovante de endereço que esteja no seu nome de preferência. Aí você vai dizer, ah, eu moro de aluguel, como a maioria das pessoas que residem no nosso município moram de aluguel. Mas você pode trazer algo que comprova o seu vínculo com o município. Pode ser sua carteira de trabalho, pode ser seu contra-cheque, pode ser uma compra numa loja que você fez na nossa cidade. Pode ser uma declaração da escola que seu filho estuda, se você tiver filho estudando no município. Um cartão do banco da agência daqui do nosso município, cartão de vacina, cartão do posto de saúde, cartão da transferência do Bolsa Família. Ah, eu tenho Bolsa Família daqui do município. Você pode trazer, que a gente aceita também, mas tem que apresentar um vínculo com o município. Hoje o eleitor precisa apresentar esse vínculo com o município se ele não tiver um comprovante de endereço no nome dele. O que seria o comprovante de endereço? Um talão de energia, um talão de água, um talão de telefone, de conta de internet, conta de TV por assinatura. Todos esses a gente aceita. Estou tentando ficar aqui para ver se eu consigo fazer meu título, ver se eu voto na pessoa certa. E qual o conselho que você deixa para os outros jovens também? Vim tirar o seu título. Rapaz, o conselho que eu dou é que venha fazer o título, que é importante. Mesmo que dê um nervosismo de fazer, mas que venha fazer, que é muito importante para nós todos. Hoje em dia dá para tirar o título sem precisar sair de casa e encarar filas. O primeiro passo é você entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral e em seguida clicar em autoatendimento do eleitor. Logo depois escolher a opção Tire Seu Título Online e ir iniciar seu atendimento à distância. Logo depois é só preencher seus dados e também tirar fotos de alguns documentos necessários. Como documento oficial brasileiro de identificação, carteira de identidade, carteira profissional emitida por órgão criado por lei federal ou passaporte. Também comprovante de residência atualizado, certificado de quitação de serviço militar para homens com idades entre 15 e 45 anos que ainda não tem um título eleitoral.